olha gente coisa linda parece uma liga de soro está na garrafa limpinho lindo 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 pensa em não estar aqui para poder ver o cheiro que está aqui, o aroma cuidado para não entornar eu estou sozinho e eu quero filmar, eu quero mostrar olha o tanto que está baixando lá esse garrafa desceu um litro um litro um bocadinho hum, que aroma ui deixou uma, pera aí vou passar para outra aí botei a mão na tela desculpa aí gente botei a mão na tela outra garrafa vou encher uma dessa daqui lavei essas garrafas bem lavadas passei água fervendo elas todas eu acredito que não tem água fervendo mas quem for fazer gente cuidado com a água fervendo olha lá já parou entupiu deu alguma coisa lá já vou ter que parar de gravar aqui para mim ver o que está acontecendo aqui ai em mas não mas investindo o por não eu não eu